E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Hoje um videozinho rápido, estou aqui no Union para fazer um convite para vocês. Vamos fazer uma live hoje de final de tarde? Então, muitos de vocês estavam perguntando por Union, muitos de vocês estavam pedindo por lives mais cedo. Então vamos tentar hoje no domingo fazer uma livezinha mais cedo para vocês. Por volta das 6 da tarde, horário do Brasil, acredito que 9 horas em Portugal. O Union agora está atualizado para 1.9, eu estou ainda arrumando algumas coisas. Tenho que refazer minha textura, porque mudou muita coisa. O 3D está meio bugadinho, mudou também algumas coisas no painel, mas até lá eu vou tentar resolver o máximo que der. Mas independente, isso não vai atrapalhar nossa gameplay. O importante é a gente se divertir, conversar um pouquinho, bater um papo, trabalhar um pouquinho aqui na área, até para a gente poder seguir nossos projetos. A ideia de hoje é dar uma melhorada nessa parte... Oh, tem um Creeper ali. Oi, Creeper. Oi, Creeper. Tchau, Creeper. Vai, não me incomoda mais. Oh, não dá para virar para o lado que tem a pérola. Então, ó, barulhos novos, isso é muito legal, coisa que mudou na 1.9. Minha ideia é aumentar esse muro aqui, até para a gente poder continuar a nossa vila e poder fazer as casinhas que vocês estão mandando para a gente na hashtag Minha Casa no Union. Então, hoje eu quero dar uma ajeitada nisso, dar uma planeada aqui, liberar uma área, fazer os caminhos para logo em seguida a gente poder voltar a gravar o Union e trazer coisas novas para vocês. Então, espero vocês hoje, 6 horas da tarde, horário do Brasil, 9 horas da noite, horário de Portugal, para uma livezinha aqui de trabalho, para a gente poder arrumar esse lado aqui e expandir um pouco da nossa vila para colocar as casinhas que vocês enviam para a gente lá no Twitter. Bom, gente, se vocês curtiram a ideia da live, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito, compartilhem esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, chamem eles para participar da nossa live também. Como eu falo, esse apoio de vocês é muito importante. Se vocês querem que a gente faça mais lives, se vocês querem que a gente faça mais vídeos de Union, nos ajudem a ter um alcance legal nessa live, que com certeza isso sempre nos incentiva bastante. Tá, gente, por enquanto era isso, então. 6 horas, espero por vocês aqui. Like favorito sempre e tchau, tchau! 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 Obrigado.